Galera, tamo na twitch.tv barra Dileira Quer acompanhar? Diariamente, cola com nós que o pau tá torando vários tipos de jogos, tomando vários tipos de rocks E é isso, ó, olha que lindo, rocks energy Cupom DileiraCard pra você ganhar um cupom do Dileira Olha ele virilha, que lindo Cola aí na twitch, saia desse vandalismo do que é seu cérebro, todo torto e aleijado Venha com nós na twitch NÃO Perdão A Fórmula 1 esporte de alto risco, isso a gente já está cansado de saber Com os anos e a evolução dos carros, a velocidade aumentou muito O que automaticamente aumentou Nesta edição do Boteconista, nós vamos listar os piores acidentes da história da Fórmula 1 Usando a força G como medida A força G é contrária? O que é a força G, galera? O que é a força G? A força G é uma medida de aceleração Um G é aceleração sentido devido a força da gravidade É o que mantém os nossos pés firmes plantados no chão A gravidade é medida em metros por segundo ao quadrado Eu vou pegar a fralda, tá? Tá, que suza, Fórmula 2 A força G é uma medida de aceleração Desculpa O que a força G faz no corpo? Perda de visão, desmaio, até mesmo a morte Eita É a unidade de aceleração correspondente à aceleração Já me perdi em uma chamada A chamada força G É uma unidade de aceleração Correspondente à aceleração Tá Vamos ver aqui no vídeo A camiseta É o Boteco É um oferecimento da TSO Store Eu tô com a camiseta da Mercedes De você Vou jogar o seu carro para a direita Para ganhar posições Na primeira reta antes da curva 4 Quando acabou tendo um contato Com a Alfa Tauri do Daniel Kvyat A Haas do piloto francês perdeu a traseira E bateu de frente com o guardrail O impacto foi tão forte Que quebrou o carro em duas partes A traseira ficou de um lado Enquanto o cockpit ficou preso no guardrail A descrição já é assustada Te amo A dor é por si só Mas tem um fator a mais O carro começou a pegar fogo imediatamente Uma cena que deixou todo fã de Fórmula 1 Com o coração na mão ao vivo Naquela manhã de domingo O impacto foi de 67 G Dojan ficou com um de seus pés Preso debaixo de um dos pedais Enquanto o fogo começava a devorar o cockpit O piloto disse depois Que pensou em seus filhos E lutou para salvar a sua vida A cena dele deixando o carro em chamas Com as mãos no guardrail Fervendo E TRP Marcaram a história do automobilismo Com certeza Se o acidente tivesse acontecido anos antes O Grojan não teria sobrevivido Muitas pessoas falam em sorte Mas é importante e fundamental Destacar o excelente trabalho da FIA Na melhoria da segurança dos carros Incluindo o halo Que foi fundamental Para salvar a vida do francês Em um dos acidentes mais impressionantes Já vistos Na classificação para o GP do Japão de 2002 Alan McNish estava guiando Imagina mano Você lá no meio do rojão Porque passa tudo em fração de segundo De milésimo de segundo Meus filhos, mulher, tudo Fala Vixe, vou morrer, não vou Aí vem aquela vontade por dentro Fala Não, não vou morrer não Tem que fazer alguma coisa O cara já criou uma força sobrenatural Sobre-humana Sei lá Quando perdeu a traseira Na emblemática curva 130R de Suzuka Quem que é esse? McNish tentou segurar o carro Mas acabou rodando em alta velocidade Batendo de traseira no guardrail O impacto foi tão forte Que a Toyota foi parar no lado de fora da pista A medição marcou 69G Apesar da violência do acidente McNish sofreu apenas ferimentos leves Mas nunca mais correu na Fórmula 1 O GP Canadá em 2007 Robert Kubica estava disputando posição Com o Jarno Trulli Quando acabou tocando na traseira da Toyota Do piloto italiano Em área de alta velocidade do circuito Caralho, parece papel jogado pro ar A mente sem controle Para o muro do Herpin de Montreal Para piorar a situação O carro passou por uma elevada O impacto foi de 75G E na época Ficamos esperando pelo pior Até porque era possível ver os pés de Kubica no cockpit Que abriu com a violência da batida Mas ainda bem O piloto polonês sofreu apenas leves contusões no tornozelo E uma conclusão Ele não participou na corrida seguinte Sendo substituído Por Sebastian Vettel em sua primeira prova na Fórmula 1 Mas voltou para o cockpit da BMW depois Durante o fim de semana do GP dos Estados Unidos de 2004 O irmão de Michael Schumacher O irmão de Michael Schumacher, Ralf Estava guiando o Sol Williams Quando sofreu uma falha de pneu na curva 13 de Indianápolis Que era a única curva com inclinação do calendário da Fórmula 1 até então O que levou o Ralf a bater no tempo de 90 graus e de traseira O impacto foi tão forte Que a viseira do capacete do alemão abriu Este seria um acidente famoso Pelo que iria acontecer no ano seguinte no circuito Como já falamos neste vídeo aqui O impacto 78G Levou o Ralf a ter uma concussão E duas fraturas espinhais leves Como aconteceu o drone de corrida Por várias vezes Era possível ver o Michael tentando ver Como que o seu irmão estava Durante o resgate no período de safety car Durante a classificação do GP de San Marino de 1994 O Rubens Barrichello acabou exagerando Caralho, piado E viu sua Jordan ser arremessada Contra a barreira de pneus em altíssima velocidade E depois capotar algumas vezes O impacto foi violentíssimo 95G O carro como estava de ponta cabeça Foi virado pelos socorristas E o movimento da cabeça do Barrichello Dói na gente até hoje Imagina para o Rubinho, né? Ele já disse várias vezes E chegou a engolir a língua Com o poder do impacto Eu tive uma batida tão forte Que eu engoli minha língua Júlia Isso aí você faça no teu show Que você vai ver As pessoas Olha Se engoliu o membro Na porrada do cérebro Assim da cabeça A língua foi para dentro Então eu morri por seis minutos Até o cara conseguir tirar Ficou sem ar total Sem ar total Perdeu consciência Total Caralho Eu perdi Eu fiquei com amnésia Eu não lembro de ter carregado o caixão do Ayrton Até hoje O brasileiro quebrou o nariz E teve ferimentos no punho Outro brasileiro Na lista Em 2001 Durante o GP da Bélgica Luciano Burt tentou fazer Uma ultrapassagem Em Ed Irvine Mas o espaço Para os dois carros Acabou Os dois tocaram E enquanto a Jaguar de Irvine rodou A próstata de Burt Sem asa dianteira Foi direto Para a barreira de pneus O impacto foi de 111 G O carro de Burt Foi totalmente coberto pelos pneus Tanto que o Irvine Foi ajudar os fiscais No resgate do piloto Luciano Burt inclusive Já me disse E não deve lembrar disso Porque foi uma conversa Super informal De que tanto ele Quanto o Irvine Foram teimosos no lance Burt saiu com uma concussão Ferimentos na face E ficou três dias em coma Durante um treino livre Para o GP da Grã-Bretanha De 1977 O acelerador do carro De David Perley Ficou preso E o piloto bateu em um muro O impacto foi medido Em 189,8 G Durante muitos anos Foi o impacto De maior força No qual um ser humano Tinha sobrevivido Caralho Teve fraturas múltiplas Nas pernas Pelvis e costelas Mas Voltou a correr Depois de sua recuperação Mika Hakkinen Estava participando Da classificação do GP Da Austrália Última corrida Da temporada de 1995 Quando uma falha Do pneu Levou sua McLaren A atingir uma zebra E voar até o muro O carro bateu de lado Gerando uma força G De 208 Hakkinen Sofreu uma fratura no crânio Hemorragia interna E uma parada respiratória O piloto foi reanimado Duas vezes Ainda na pista Antes de ser levado Ao hospital Onde permaneceu Por dois meses O finlandês ficou Tão agradecido Por sua vida Que ajudou financeiramente O hospital Nos próximos anos E uma dica bacana De vídeo A gente conversou Com o Mark Sutton Que tirou a foto Mais famosa Desse acidente Do finlandês voador Eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra você assistir Se você gosta De fotografia E de história De Fórmula 1 Vale a pena assistir Durante o GP Do Japão De 2014 A chuva Não dava tréguas Para os pilotos Inclusive Um tufão Quase cancelou O evento Com a baixa Visibilidade Os pilotos Começaram a enfrentar Problemas Com a aquaplanagem Vários pediram Pelo encerramento Da corrida Chegou a ter Uma bandeira vermelha Mas vocês pedem No rádio Eu pedi Antes de dar Antes de dar um acidente Eu pedi Você já tava Pedi antes do rádio Falando que a situação Não era o problema De aquaplanar Era o problema De visibilidade Não era zero Já tava começando A ficar mais escuro E E tava chovendo E era difícil Enxergar direito Então eu vim reclamando No rádio Mas não adiantou muito Mas no retorno O Adrian Sutil Perdeu o controle De sua salve Em uma poça de água E acabou batendo As duplas bandeiras amarelas Confirmavam Que os pilotos Precisavam diminuir A velocidade Naquele setor Controle da sua marúcia Ao passar Pela mesma poça de água Que causou Que causou O abandono Do piloto alemão E bateu No trator Nossa E o impacto Foi medida em 254G Benck foi resgatado E permaneceu em coma Até o ano seguinte Quando não resistiu E faleceu 1994 Foi um ano complicado Para a Fórmula 1 A gente sabe No GP de Mônaco O seguinte Ao de São Maringo Durante o primeiro Treino livre Carl Wendlinger Estava saindo Do túnel Quando perdeu O carro Chegando na Nouvelle O carro da Sauer Atingiu a barreira Gerando aproximadamente 360G O piloto ficou em coma Por várias semanas Mas se recuperou bem Voltando a guiar No ano seguinte E no mesmo Final de semana Do GP de São Marino De 1994 Roland Ratzenberger Estava na pista Participando Da classificação Quando teve Uma falha Na asa traseira O que fez Seu carro Ir direto Para o muro Da curva Vilenner O impacto Acredita-se Chegou perto Dos 500G Eita porra A célula De sobrevivência Não aguentou A violência Da batida E quebrou Em várias partes Incluindo Parte da roda Dianteira Que entrou No cockpit Causando ferimentos No piloto Por causa Da violência Do impacto Ratzenberger Teve uma fratura No crânio E teve Uma ruptura Na aor Eu conheço vocês E eu tenho certeza Que vocês vão me perguntar Serjão E o acidente Do Ayrton Senna Qual foi a força G? Eu sempre pesquiso bastante Antes de escrever Os roteiros E eu não encontrei Nenhuma fonte Que eu confiasse Com esse valor Vale lembrar Como eu já falei Inclusive Nesse vídeo Aqui Que a Willys Do Ayrton Senna Foi Apreendida E participou Foi O material Para uma grande Investigação Sobre o acidente Então Não sei Se essa Informação Está em algum lugar Se você tem Essa informação De uma fonte Confiável Compartilha aqui Com a gente Nos comentários Tá bom? Eu sei que também Dá para fazer A conta lá Usando física Mas conta Não é o meu forte Eu sou uma pessoa De humanas Total Se você tem Essa informação Coloca aqui Porque Apesar de eu não Ser muito bom Com números Eu adoro Ler a lógica Por trás deles Como sempre Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua paciência E até o próximo vídeo Tchau É lógico Com certeza Tá maluco Tchau